O que é isso? O que é isso? Eu falei, meu Deus, até que enfim um homem, um pastor tenha coragem de ir pra cima, porque essa já é uma luta quase que silenciada. Mas ainda bem, né? Estamos juntos pra somar. Amém, amém. Assim, já indo mergulhando logo dentro do problema. como pastora qual tem sido a sua percepção ao longo da sua vida cristã, ao longo da sua vida vocacional como pastora como você nos vê os vocacionados do altar do Senhor diante de situações reais mas que forçamos o silêncio, é o que eu sempre falo quando João é de Deus quando foi o caso de João de Deus, vários amigos de renome nosso, vários companheiros de jornada nosso, pastores de peso de renome, todos postaram suas indignações, entendeu? aí por exemplo, eu tenho situações aqui que eu confronto de um pastor com 40 vítimas 20 vítimas assim, é o que eu sempre falo, onde tem um tem 10, onde tem 3 tem 30 se você descobriu 20 assim ó, pode potencializar pra 10 assim ó, são 200 pessoas que ele concluiu só com 20 porque assim o viciado sexual não é que ele não precisa, a gente também tá falando sobre isso não é que ele não precisa de amparo mas ele não é pastor simplesmente e ela não é pastora porque assim ó Tito e Timóteo receberam as cartas do apóstolo Paulo dizendo olha aquele que almeja o episcopado boa obra almeja aí jogou a papelada na mesa é necessário porém que ele seja tá bom tem um critério tem um critério aí o que a gente tá vendo hoje assim né eu particularmente vejo eu fico sem entender quando João de Deus é espírita todo mundo se posiciona todo mundo manifesta suas indignações agora quando João de Deus é evangélico quando João de Deus é pastor olha não toca no ungido olha vai difamar o nome da igreja eu acho o contrário eu acho que principalmente porque nós evangélicos em grande parcela cooperamos pra eleição do governo vigente que é um tipo de resgate conservador de valores ok quase todos nós concordamos com isso mas a disfunção é que o mesmo pastor e o mesmo político crente que talvez é pastor que tá lá na bancada evangélica que luta contra a agenda gay tem o contatinho tem a amante tem a pornografia assim ó é o que a gente vai chamar de assimetria moral que eu acho que tá tudo linkado pra eu poder te ouvir é por exemplo nem todo consumidor de pornografia vai cometer uma pedofilia mas todo pedófilo consome pornografia entendeu? então assim ó há uma conexão por exemplo eu acho que ser pastor ser pastora pastor é um adjetivo eu não preciso atribuir adjetivos a um substantivo ele é viril por ele mesmo mas assim ó tá tão depreciado que quando socialmente a gente pensa pastor a gente já pensa um monte de pejorativo então por que que o pastor é impotente? a gente vai falar sobre sim ele é homem a gente vai falar sobre o machismo sim sem a narrativa ideológica o machismo é real assim como o racismo é real ele é estrutural entendeu? é feio você falar publicamente que você não quer a sua filha namorando com o irmão negro da igreja mas entendeu? mas assim ó não estamos prontos para essa conversa entendeu? então quando vem uma situação numa igreja de assédio estupro pedofilia eu acho que esse mesmo pastor que pode não estar fazendo talvez nunca fez mas como homem dentro do raciocínio dele tá linkado pra mim tá linkado cara assim ó o abuso infantil o xaveco com a mulher o assédio sexual o adultério o pornô é tudo linkado e escalonado você pode não concretizar mas se você não tomar cuidado você pode passando de degrau em degrau entendeu? escalonando tudo isso pra poder te perguntar qual que tem sido a tua percepção ao longo dos anos quando o assunto são abusos e crimes contra a dignidade sexual humana o que você percebe que nós somos como liderança evangélica pastor Anderson antes de qualquer coisa deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui bem escancarada eu sinceramente não acreditava parece até uma uma tolice admitir isso aqui mas é real eu não acreditava que no meio da liderança brasileira tivessem pastores capazes de fazer isso até voltar ao pastorado agora depois de 10 12 anos meu filho tem 14 depois de 12 anos e começar a falar sobre feminicídio aqui na igreja e começar a suscitar esse tipo de denúncia de desabafos e aí como nós recebemos um fluxo de mulheres de outras igrejas como eu comecei a ter contato com muitas mulheres afastadas do evangelho foi nascendo a indignação porque de fato eu não tinha noção não a questão do machismo a questão do racismo eu digo porque eu fui vítima diversas vezes e tem questões que foram escancaradas foram públicas só que essa questão do abuso eu sinceramente fui ter um conhecimento melhor abrangente depois que eu conheci o senhor olha aí então eu desacreditava na verdade nem passava pela minha cabeça até ter o contato eu já tinha postado alguns vídeos antigos contando a minha história de infância da questão da minha mãe que viveu dois relacionamentos que quase custou a vida dela e a nossa mas eles não eram crentes e mesmo assim de forma inconsciente porque de fato eu não sabia disso no meio evangélico eu dizia as mulheres como nos vídeos inclusive em Brasília eu tenho alguns vídeos falando exatamente isso denuncie não tenham medo se você não tem coragem conta comigo porque eu te ajudo eu estava quase de cinco anos atrás mas ali naquele momento eu de fato estava falando por profecia não por conhecimento agora eu conheço a causa de fato conforme compartilhei com algumas pessoas que me procuraram pedindo ajuda fui ter conhecimento agora e de fato fui tomada de uma indignação por isso gravei esse último vídeo no meu canal falando sobre esse nível de violência porque agora eu falo com propriedade porque eu não sabia que bacana assim ó os índices já são alarmantes né de todos os índices das violências domésticas cometidas contra a mulher brasileira mais de 40% delas se declara evangélica então aqui a gente já tem um gatilho se é o povo evangélico inevitavelmente vai incluir uma gama muito grande de famílias sacerdotais de famílias pastorais o grande problema eu não sei igual o caso lá esses dias nos Estados Unidos lá do qual o nome do rapaz que foi morto lá esse último agora é eu não lembro também o nome esqueci eu postei alguma coisa esqueci então as pessoas falam sempre existiu agora temos a internet 37 ou tá potencializado eu acho de alguma maneira que quando o assunto é desvio de sexualidade foi potencializado por exemplo você tem problema de falar a sua idade não qual a sua idade a minha idade ah 37 37 tenho 39 então assim não sei como foi sua vida sem Jesus ainda eu sou do tempo que pra você consumir um conteúdo pornô você tinha que ir na locadora quase numa missão 007 entendeu principalmente se a atendente fosse mulher você não dá na cara você pegava 007 rock balboa aí ali quando você chegar em casa você tinha uma outra missão que era conseguir tirar sua família de dentro de casa pra poder acessar esse tipo de conteúdo hoje a gente tem tipo a deep web tava numa live hoje mais cedo com o deputado Juliano ele me falou de uma realidade que me chocou e olha que eu acho que eu sou um cara antenado ele falou que mulheres existem mulheres no Brasil que engravidam já com o bebê vendido pra uma rede de pedofilia com bebês meu Deus e quando o bebê não morre na na no abuso aquela criança cresce em cárcere privado e vai sendo usada sexualmente por toda essa rede de molestadores de estupradores de crianças e quando eles cansam daquela criança eles matam e traficam os órgãos então olha só então o que eu acho há um escalonamento humano social a a globalização ela é positiva mas com o avanço de tudo inclusive da tecnologia aumentou a nossa iniquidade por exemplo ontem me mandaram uma situação aqui de páginas no instagram de incesto relação sexual entre parentes aí a pessoa as pessoas me mandaram umas 5 pessoas me procuraram entrar em pânico porque olha o nível do descaramento do desvio do endemoniamento o perfil de um pastor com o nome da igreja dele igreja tal 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 e você entra e tá lá no perfil pastor fulano de tal e o whatsapp ainda do camarada no perfil dele do instagram ele ia nessas páginas de incesto e buscava a os parceiros ali pra flertar do tipo assim olha eu tenho duas filhinhas e são uma delícia o cara pastou Isa e as pessoas falaram bem assim olha um pastor comentou na página de incesto printou vê se você consegue fazer alguma coisa e tal não sei o que sondar porque do tipo assim vai que é só uma loucura dele pra ele se envolver com aquela comunidade de incesto ou esse cara tem duas filhas e elas estão correndo perigo o que é isso Isa esse cara ele não caiu de paraquedas no incesto sem dúvida entendeu ninguém assim ó endemoniou da hora pecado é construção pecado não é acidente então aquele cara vai do pornô básico por isso que eu falei dessa realidade 20 anos atrás 25 anos atrás que era da da locadora que era o pornô básico heterossexual aí o mundo vai avançando e vai avançando a iniquidade do ser humano homens e mulheres seres humanos e animais aí quando o ser humano depravado na sua personalidade já tentou de tudo ele fala hum por que não é igual o grande escalonamento da questão da homossexualidade um pastor amigo meu tem essa visão ele fala o mundo não se tornou homossexual num acidente é o escalonamento do pornô a sociedade pornificou então o cara tentou de tudo e esse de tudo que ele tentou não dá mais prazer a ele aí um belo dia ele fala ou ela fala por que não por que não tentar isso aqui aí tenta é enveredado pelas suas próprias cobiças e ali ficam né então eu me preocupo muito pra poder te ouvir de novo assim qual caminho de fato o senhor deseja através da minha vida eu sei Isa diante do senhor assim a gente já administrou todo tipo de crise que poderia administrar a Keila já foi seguida já fecharam o carro da Keila já tinha três caras dentro de carro na porta da minha casa assim a gente já viveu de tudo ela já deprimiu já curou já fortaleceu tá mais doida que eu com essa causa entendeu tipo assim ó no peito a briga mas estou a sua retaguarda e tal porque reconhecemos que eu fui feito moralmente pra essa hora não me lindro não sofro então assim ó tô com eu me tornei o mediador entre vítimas e denúncia e assim ao início sozinho nesse clamor peitando um sistema porque pra mim calar é fazer junto Martin Luther King falou isso você se calou você agiu com aquele que tá praticando mal acabou não mas ó os pastores não são a favor mas se você nunca ouviu seu pastor pregar sobre isso ele apoia de alguma maneira o silêncio movimenta essa doideira toda então assim eu sei que Deus a vida inteira em sua soberania me construiu moralmente pra esse momento não tenho medo perguntei pra queira tem medo? não se matarem só vai ser triste por causa das crianças ela brincou ela falou assim se entrar aqui em casa e matar todo mundo numa chacina vai todo mundo pra glória mas assim ó não temos um milímetro sequer de medo de nada e não é uma briga contra a igreja e nem contra pastores abusadores é uma luta em favor de vítimas é isso que não entra na cabeça do evangélico olha não tenho nada a ver com pastor não irmão se é pastor porque o meu escândalo é se é pastor é quebrantado pastor peca também mas pastor pra ser pastor tem que ser como Davi o profeta vem abre a bíblia conta uma história o homem de Deus se indigna esse cara tem que morrer aí o profeta diz é isso e o homem de Deus baça a cabeça e começa a chorar então minha única preocupação é se é só o enfrentamento judicial porque se eu se eu ajudar a prender dez pastores eu evito que mil sejam presos eles vão dizer alguém comprou a briga entendeu vão me achar né é vai me achar deixa eu parar logo o que eu tô fazendo e você eleva o nível da igreja de alguma maneira ou se Deus também que é a chave do profético eu brinco assim no descende clamamos por avivamento mas Deus não vai dar não porque ainda não temos caráter pra aguentar um avivamento tá todo mundo falando de graça mas ninguém reconhece que Ananias e Suas Firas morreram na graça aí eu falo presta atenção que tu tá cantando a gente foi pro descende fizemos os nossos propósitos o que é necessário agora reforma e reforma requer mudança de caráter e ninguém quer mudar né quase ninguém quer mudar então eu às vezes os ossos doem assim na presença de Deus porque se for pra esmagar a cabeça dessa serpente eu não posso ir só com a lei eu tenho que denunciar imoralidade por exemplo em dois meses eu recebi 50 casos tem casos que é crime você vai botar 20 aí grandes casos no Brasil envolvendo todo tipo de denominação só não recebi ainda a presbiteriana mas falaram assim não se ilude não vai chegar entendeu mas o resto é imoralidade não é crime mas pra mim tá tudo linkado por exemplo o que me deixa de luto é que grandes nomes do Brasil já chegou pra mim tem o nude tem o nude tem o print tem o órgão sexual de grandes lideranças no Brasil dentro do meu celular assim ó sucesso queridinho bestseller de livro vendendo pá pá aleluia e eu falo bem assim pô meu Deus se eu confrontar o que é crime e não confrontar o que é pecado esses caras vão continuar a pintar e bordar com a igreja naquela escala de proporções maiores mas eu tô falando demais fala um pouco não olha nós estamos aqui pra te ouvir mas eu tava falando antes da gente iniciar a nossa conversa que eu vim de uma infância assim só que minha mãe tava afastada do evangelho e ela afastou o evangelho porque ela conhecia um cara na igreja engravidou dele e aquela época da igreja pra ficar pra rua você vai contaminar as outras e ela acabou saindo ficou depressiva em casa meu tio conseguiu tirar ela de casa conheceu meu pai meu pai bebia demais afastado do evangelho também então assim minha mãe era um retorno e um filho um retorno e um filho teve nós três e eu lembro a última surra que ela levou eu devia ter por volta de oito anos mais ou menos ela agonizava e eu não conseguia defender eu tinha oito anos quando eu fiz treze pra quatorze minha mãe estava no segundo relacionamento e eu até brinco com isso mas na verdade é um fato minha mãe sempre apanhava dele sempre ele sempre traindo ele sempre roubando minha mãe sempre foi uma empreendedora nata e ele sempre roubava e agredia na última vez que ele bateu eu me lembro que eu ouvi o barulho do soco eu brinco mas é fato eu fui na força de sanção peguei um cabo de vassoura que era tudo que eu tinha na mão na hora dei nas costas dele ele soltou minha mãe e veio pra cima de mim quando ele me segurou aqui eu consegui cuspir corri porque ele foi se limpar porque minha mãe fugiu com a gente ali foi o último relacionamento abusivo da minha mãe mas ali foi nascendo foi aflorando essa minha revolta por violência ver minha mãe quase morrer só que era algo que eu não sabia como direcionar agora eu entendo o propósito depois que nós voltamos a pastorear com a realidade que nos vem à tona agora porque de fato eu realmente não sonhava com esses bastidores com tudo vindo à tona hoje eu entendo porque essa indignação era gerada em mim só que eu admito que por um tempo o que eu queria era vingança eu queria que eles pagassem de alguma forma nem que a gente precisava mexer em alguma coisa só que hoje eu entendo que a justiça é o caminho os meios legais para que quem merece ser punido ser punido e essas mulheres continuarem vivendo eu vi vários vários relatos que eu vi aqui de algumas que já denunciaram isso sobre medida protetiva e a maioria das histórias são as mesmas cresci na igreja os pastores diziam que não podia denunciar que ia trazer escândalo que eu tinha que orar e infelizmente a realidade é essa sobre a mulher o peso de orar sobre o homem separa e vai viver a sua vida porque ela é uma pecadora infelizmente eu gerei uma frase que virou até uma camiseta nossa aqui do nosso projeto a mulher não é experimento religioso para o arrependimento masculino então isso dificulta a gente fazer a abordagem correta a falta de discussão do assunto no bom sentido faz com que a gente não consiga alcançar medidas até para transformar o próprio agressor porque por exemplo como povo de Deus nós somos o povo da esperança então não há esperança para o abusador para o marido agressor para o pedófilo claro é para o cara que matou a mãe o evangelho é esperança entendeu mas como que a gente vai construir o caminho se a gente não discute o assunto se a gente fica em estado de negação não 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 e não dá nome as coisas entendeu e quando alguma coisa estoura na igreja nós pastores vamos logo ali para abafar a situação e tal e o povo não amadurece ao ponto você falou algo bom que a gente sempre tenta fazer essa abordagem justiça não é vingança e ao se vingar também você não vai fazer justiça por exemplo lidamos com o caso esse dia de um pastor no sul que descobriu que a filha dele foi abusada dentro da própria casa pastoral onde eles moravam que era no mesmo terreno da igreja e o cara mandou os áudios desolados aqueles momentos que a gente que a gente entra na situação e ele falou bem assim eu estou perto da casa dos agressores estou querendo ir lá e matar logo os dois resolver isso eu não tenho não estou com estrutura quero largar tudo quero devolver a igreja quero por que por que que o cara chega a esse extremo porque o assunto não foi discutido e ninguém sabe o caminho como lidar com isso igual por exemplo vem gente assim me procurando como se eu fosse levantar pegar uma faca uma arma me resolver não gente é justiça justiça não é vingança e se você se vingar você não está fazendo justiça e você fez sem a bênção de Deus então olha só os caras que fazem isso dizem e o perdão uai quem falou que a denúncia tem a ver com perdão não essa conta não deu você está perdoado entendeu Deus te perdoa a esposa te perdoa mas é um crime você vai ter que pagar você vai ter que ser preso uma coisa não tem nada a ver com a outra é isso que não entra na cabeça do pessoal olha gente a justiça é somente a prática da verdade quer ver um texto do amor que prova isso 1 Coríntios 13 que é um texto de amor está lá escrito o que o amor não se alegra com a injustiça pronto acabou aí você pega o evangelho desde o antigo testamento até o novo os profetas Jesus e os apóstolos sempre toda vez que eles se indignaram eles se indignaram por causa da injustiça principalmente aos vulneráveis aos invisíveis a base da nossa religião é essa Tiago falou olha cuida dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e se mantém contaminado do mundo então as pessoas perguntam já me venderam como profeta do caos o justiceiro de Jesus mas é só você puxar o BOzinho do camarada entendeu eu lidei com a situação em Goiânia estou lidando ainda assim o cara vem nesse modo operando há 15 anos aí estourou um monte de BO novamente aqui em Goiânia dele a gente auxiliou algumas meninas fez a denúncia o primeiro juiz não achou o enquadramento jurídico para a situação por exemplo o artigo o código penal o artigo 216b que é o artigo sobre assédio sexual ele se enquadra na relação laboral hierárquica na maioria das situações ou seja dentro de uma relação empregatícia o empregador e o empregado ele importuna você sexualmente aí enquadra o assédio se você for funcionária da igreja aí enquadra a assédio se você for ovelha da igreja não enquadra a assédio aí assim a dificuldade do magistrado é achar a tipificação penal para enquadrar o que o pastor está fazendo por exemplo o pastor sempre cai no estupro que não depende do intercurso sexual não depende de penetração tocou seio tocou bumbum tocou genitália estupro acabou se for menor se tiver alguma alguma limitação cognitiva mental estupro de vulnerável e tal alguns magistrados estão ampliando a interpretação para aplicar a pastores eu estou conversando muito com promotores políticos alguns políticos porque por exemplo um deputado estadual ou um deputado federal ele pode propor um projeto de lei que amplie uma lei que agrega um adendo a uma lei porque por exemplo na minha leitura na minha visão como pastor é extremamente hediondo eu não posso sair de casa para ir para o culto para o rito se eu sou de outra religião cara calculando desconfiando se eu vou ser importunado sexualmente mas voltando a situação do camarada em Goiânia aí não achou o juiz julgou por bem não não é que não há a materialidade do caso não é que não há importunação é que ele julgou que não dava para enquadrar em nenhum dos crimes contra a dignidade sexual humana cara mas é tão nojento você ver o modo operante assim ó por exemplo em São Paulo um pastor de São Paulo da metodista foi pastor desse pastor dessa situação em Goiânia há 15 anos atrás esse pastor de São Paulo acabou de ser julgado e condenado em segunda instância e vai recorrer só para florear pavão mas já é decretado culpado 19 anos de prisão por estupro sem penetração olha que importante meninas meninos que estão aqui nos ouvindo nessa live ele não precisa do intercurso sexual para ser enquadrado como estupro se ele te tocou já era 19 anos olha olha como vai transferindo eu brinco falando sério a bíblia diz que a unção desce da barba do arão e a safadeza também 15 anos atrás macho o cara era ovelha desse pastor então esse pastor mais velho já estava procedendo assim o outro assistiu viu que não houve condenação que ninguém fala opa olha se eu fizer isso e fizer aquilo eu consigo me esconder e foi no mesmo modo operando entendeu perpetuando ali suas atitudes pecaminosas que que passam a se tornar crime né e eu falo bem assim cara é pastor ou se diz pastor peca com classe cara desce do altar abandona o que você está fazendo diz gente ó entendeu é é faz isso não é a esperança das pessoas gente igreja é lugar de vida evangelho é lugar de de paz de amor de graça de perdão assim ó nenhuma das meninas nenhuma das mulheres e meninos também tá que é importante meninos também que nos procuram Isa estão na igreja cara não estão assim ó e essa geração que eu estou chamando de mimimi church quando vê a gente valente confrontando isso fala ai não julguei é porque você não tá vendo a vítima se automutilando porque você nunca sentou com alguém pra ouvir o que a pessoa tá passando entendeu e a narrativa sempre vai ser essa terapêutica e espiritual dizendo olha só um pecado mas é o que eu sempre digo gente nem todo pecado é crime mas o que é crime não pode ser tratado só como pecado tô fazendo isso na igreja que eu pastorei já denunciei líder meu entendeu isso mesmo e fiz reunião de Mateus 18 tá lá essa geração mimimi church não tá pronta nem pra bíblia Jesus mandou seguir os passos vai até ele se ele não ouviu vai com dois se ele não ouviu expõe ele à igreja fiz tudo certinho mas você já me denunciou antes de me confrontar uai porque o que você fez não é só pecado é crime tá denunciado você tem pastor preso mas você tem pastor se você assumiu seu boleto menino e malandro vagabundo não anda comigo não homem de verdade anda fui eu pastor e eu me arrependo eu vou passar por revista eu vou ficar pelado pra passar pela revista policial toda semana você vai ter pastor lá dentro da cadeia se você for um homem como o Davi foi agora se você quiser criar narrativa pra responsabilizar a vítima em vez de assumir a tua responsabilidade vai buscar qualquer igreja que vai mentir pra você não é aqui não como que eu vou deixar você em paz se Cristo foi pra cruz pra salvar o ser humano e você tá destruindo o ser humano como eu posso mentir pra você que essa graça barata que tão pregando vai te deixar bem eu não vou mentir pra você se Jesus não vai aliviar pra você ele veio salvar vidas que você tá destruindo não eu não penso assim não a graça não é uma justiça esse é o problema que alguns se escondem atrás da graça esquecendo que mesmo Deus é o Deus de justiça como tem sido essa experiência pra você das das meninas das mulheres eles te procurando assim como que isso tem mexido contigo eu vou dizer que por algumas madrugadas eu não consegui dormir é a começar pelo dia que eu comecei a estudar melhor essa passagem de juízo de 19 porque aí começou a vir a minha memória diversas situações de pessoas né que estão ligadas a mim que não tem muito a ver com o contexto religioso mas que a gente acaba sabendo e como eu fiz muito tempo de evangelismo de rua presídio e lá em Salvador também no meio do pessoal do tráfico tu é baiana? não não sou polista mas eu morei há seis anos então eu tive acesso a várias coisas né então eu fui passando muitas coisas dentro de mim eu fiquei muito mal sofri mesmo chorei muito e tentando discernir em Deus qual é a minha parte nisso porque o senhor não está me inquietando à toa como é que eu não percebi isso diante de tantas coisas porque na verdade como o meu problema sempre foi uma questão mais racial né você não é minha esposa não era pastor né pastor local eu sou marido é pastor então esses ciuminhos de território então o foco sempre foi essa coisa a questão do machismo bem engostido depois que eu vi que é algo escancarado então eu sempre estava focada nisso agora eu comecei a ver o outro lado entrei em muita agonia e aí foi quando eu comecei a observar mais seu trabalho e estou aqui me posicionando junto naquilo que eu for útil dentro das minhas limitações algumas meninas algumas mulheres né que me encaminharam pedido de ajuda eu até já encaminhei algumas são histórias assim que me deixam bem hoje mesmo agora a pouco mais uma me chamou mais uma não mais algumas né e eu pedi só mais umas horinhas para continuar a conversa com elas e são histórias que a gente não imagina que possa acontecer dentro de um ambiente cristão mas a verdade está aí não tem como tapar o saco a peneira eu só me dispus a Deus a ser a ferramenta que ele quiser porque medo eu também não tenho não somos eternos vamos ter medo de que uai se morrer foi promovido em 2017 eu vi minha vida correndo risco diversas vezes diversos riscos que não tinha nexo tudo porque alguém achou que era uma campanha política nos meus trabalhos sociais quando perceberam que não tinha questões políticas aquietaram mas até então o que eu passei nos bastidores eu não desejo para ninguém a ponto de ir para o hospital infartando então eu realmente o rio é bem pesado nisso né foi eu digo que o 2017 foi o grande o grande teste e passei por ele e estou aqui eu não vou dizer para outra para outra não que foi barra mas estou aqui para o que Deus quiser ó eu quero te dizer que independente da quantidade de mulheres homens meninos meninas que te procurarem a gente tem voluntários suficientes tanto psicólogos quanto advogados para ajudar todo mundo para apoiar todo mundo a gente crê que que vai ter uma hora do boom vai ter uma hora que vai ser normal a tratativa do assunto mas até lá é necessário um pioneirismo todo pioneirismo é igual mudança de casa ninguém gosta de mudança que quebra perna da cama entorta o guarda-roupa e por aí vai mas como eu disse Deus nos deu a estrutura moral para essa hora não tenho medo de cara feia de pastor de tenho não e assim ó eu desconfio que no último dia dessa campanha Deus quer que eu meia para ficha mesmo assim ó o que não é crime eu vou dar nome aos bois assim ó é o que é o seguinte somos pastores quem paga nossa nosso aluguel são as ovelhas quem compra o nosso carro são as ovelhas quem pagam as nossas passagens para a gente pregar cantar são as ovelhas assim ó ontem o Espírito Santo me deu esse olha o pecado o pecado de vocês não pode ser tratado nas sombras não não eu já me arrependi falei para o pastor fulano e você rodou o mundo botando o dedo na cara do povo de Deus falando de fidelidade foi assim ó ano passado eu preguei em 25 países se eu trair a Keila é uma questão de moral moço é uma questão de caráter se eu rodei 25 países pregando o evangelho e trai o evangelho vocês tem que saber isso é integridade pastoral porque eu vou forçar os pastores ao seguinte ponto olha é como o político o político mete essa marra toda mas quem paga o salário somos nós tu tá arrependido tô povo cobre uma postura desse fulano aqui ó que tem B.O eu tenho o B.O. dele aqui ele não vai falar cobrem dele uma postura não preciso expor ninguém mas olha só até o fulano vir a público e falar não confie no que ele tá pregando pronto eu desconfio que Deus quer que eu faça esse tipo de loucura porque se não gente a gente não vai mudar não vai elevar o nível da igreja brasileira aí aqueles que devem falam o seguinte você tá fazendo papel de Deus Deus faz tá bom é igual você ver o cara passando fome e diz ó Deus mata a fome do cara quem é a parte material do Deus espiritual? a igreja e a igreja é quem? eu e você então esse papo do deixa na mão de Deus é oxente gente Deus vai usar quem? se ele é espírito ele tem instrumentos né pra isso assim ó não deixa os pastores na mão de Deus tá bom e ninguém e ninguém vai fazer nada assim ó um dia eu tive uma experiência há uns 12 anos atrás que eu tava aquela me deu dinheiro pra eu pagar as contas lá de casa e as contas da igreja eu peguei o metrô e fui aí dentro do metrô eu tava sentado o Espírito Santo disse olha pra aquele cara e eu assim né pastor não convencional todo estranho de sandália bermuda camiseta aí eu falei pô e careca barbudo todo tatuado vou ficar encarando o cara o cara se o cara for bravo vai dizer o que que é olha pro cara olha pro cara Anderson eu olhei olhei sempre não olhou não olha de novo eu olhei aí tava o cara um filho no coro uma mulher do lado olha pro cara Anderson tô olhando senhor não você não tá olhando olha direito aí eu olhei e aquela tristeza consumindo a alma daquele cara aí o senhor perguntou você viu? vi já passou por isso né fome sofrimento ser homem não ter como prover a família né já então você vai fazer o seguinte você vai pegar todo o dinheiro que tá aí vai dar pra ele aí eu dei um pulo não é o satanás falando comigo é Deus eu vou acompanhar quando chegar em casa é não não é Deus não é Deus não é Deus Anderson você não é mais menino dá o dinheiro pro cara aí eu falei eu vou dar cem reais pra ele Anderson dê o dinheiro pra ele eu vou dar duzentos reais pra ele Anderson dê o dinheiro pra ele eu vou dar trezentos reais pra ele Anderson dê o dinheiro pra ele eu vou dar quinhentos nem eu nem ele nem o senhor aqui ó entendeu uma rachadinha Anderson dê o dinheiro pra ele aí parou o trem na parada do cara o cara levantou aí o senhor falou bem assim é sério que tu vai me decepcionar aí eu levantei chateado triste abatido fui atrás do cara abordei botei o dinheiro na mão do cara Deus mandou eu dar assim ó chateado é o que eu sempre digo gente pra obedecer a Deus não precisa estar feliz não só precisa obedecer e fui embora sentei no banco esperando o metrô numa crise existencial tão profunda que eu dei o dinheiro todo e esqueci de pegar o dinheiro pra voltar falei bem assim ó minha mulher brava toda baixinha brava vou ouvir um monte e tô liso tô igual a viúva lá do profeta última farinha última azeite e eu chateado 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 e fiquei 50 minutos ali em crise até que a presença de Deus me envolveu ali então imagina a presença de Deus te abraça te quebranta eu chorando pela presença de Deus sem querer a presença dele não falei pra não blasfemar mas dentro de mim é pode ir embora senhor entendeu você acabou com o meu dia você acabou com o meu dia não é certo você deixou um cabra feliz você deixou um cabra feliz às custas da tristeza de outro aí o senhor falou bem assim filho minha vontade é tão perfeita que semana passada você comprou um ticket pro metrô e não usou tá dentro da tua carteira aí aí eu falei bem assim já tô esquizofrênico falando comigo mesmo vozes na minha cabeça cara eu abri a carteira e não é que o ticket tava lá aí mais uma vez o senhor falou chora em casa quer chorar chora em casa mas muito obrigado quando eu senti assim ó poucas vezes três tenho vinte e dois anos de convertido três vezes na minha vida eu ouvi Deus com tamanha profundidade e clareza como se fosse auditivo assim ó a Keila falando no meu ouvido obrigado aquilo me me tomou de temor que eu comecei a chorar dizendo eu posso estar chateado mas o Deus criador e soberano és tu tu não me deve obrigado é ai de mim se não fizer tu tem direito de acabar com a minha vida se tu não for com a minha cara nessa manhã tu desliga meu ar meu pulmão é teu e o ar também é teu quem sou eu pra tu dizer obrigado ele falou bem assim filho agora eu vou ensinar a maior lição da tua vida e isso vai te transformar pra sempre e vai te fazer um crente pleno sempre vai existir uma necessidade por causa dessa necessidade alguém vai orar depois da oração eu respondo mas eu sou espírito e eu só consigo materializar a resposta da oração através de alguém porque eu tô dizendo obrigado pra você porque o mundo passou de 7 bilhões na época Brasília tem 300 milhões de habitantes ninguém me ouviu meu Deus pra eu poder responder esse pai de família nossa aí eu já tava aleluiado irmão eu já tava ó não são não são do helicóptero entendeu então gente por que que eu tô dando esse testemunho porque não tem essa conversa deixa na mão de Deus Deus vai usar alguém então só quem tá me apoiando não é crente é promotor é político me ligaram hoje pra dizer o político que tu tá se envolvendo não é gente boa uai mas é o cara que se dispôs cadê os crentes cadê os conservadores defensor dos bons costumes então assim ó quem tá comprando a causa dessas crianças dessas mulheres é povo que não é crente é promotor católico é delegado desviado é delegado espírita é político sei lá o que quase não existe político sem ser pau de galinheiro e era uma luta que deveria ser nossa os direitos humanos não é uma paternidade da esquerda gente é nosso é do evangelho direitos humanos é do evangelho existe uma vítima é o que eu sempre falo ninguém quer a morte de ninguém não é vingança mas Jesus Jesus estabeleceu isso evangelho é prioridade para quem sofre não pra quem faz sofrer tem esperança pra quem faz sofrer tem depois que eu hospedar a vítima lá como o samaritano fez eu volto pra dizer e aí cadê o Nicodemus entendeu cadê o fariseu vamos trocar uma ideia então a prioridade é quem sofre depois que a gente cuida de quem sofre a gente volta pra perguntar se quem fez sofrer tá arrependido se a esposa foi agredida é a mulher a prioridade o marido pode ser encontrado pode depois a gente volta e diz e aí macho o que é que tu quer na tua vida quer mudança aqui é um pastor macho presbiteriano aqui em Brasília pra eu poder encerrar a minha fala o cara o cara do exército bateu uma bateu duas bateu três e a mulher ia pro pastor na quarta o pastor foi lá com os presbíteros da igreja pegou a mulher mudança os filhos levou pra casa dele aí o valentão exército tudo chegou na porta do pastor paludão arrogante cadê minha mulher aí o pastor tá aqui dentro vou entrar aí o pastor falou bem assim eu pensaria duas vezes macho não vai entrar não assim ó o pastor já mandou essa você não sabe o que te espera ali na minha sala entra aqui pra você ver aí ele aí o pastor falou bem assim ela só vai sair daqui quando você der provas que você é regenerado que você nasceu de novo enquanto você não provar pra todos nós que você nasceu de novo essa mulher não sai da minha casa esse é um pastor porque assim ó nesse confronto o cara desperta porque ele perdeu tudo tem cara Isa que só muda se perder tudo podemos refazer a família do cara podemos mas a gente precisa dar um choque tão grande no marido agressor no abusador sexual entendeu uma cadeia três dias preso uma dura uns três presbíteros macho da igreja colando ele na parede vai dizer e aí macho o que tu quer da tua vida alguém que se importe pastor e padre é pai se pastor e padre estivesse confrontando os homens Isa eu acho que o quadro também mudaria mas se o pastor está sendo abusador não tem esperança para os homens que estão abusando e agredindo as mulheres não tem referência para falar mas que não tem autoridade para se posicionar Deus tenha misericórdia da nossa nação Deus te guarde tem muito mais ferramentas eu estou apaixonada pelo projeto Cury já tinha visto algumas coisas as meninas que estavam apresentando a psicóloga já tinha visto inclusive esse vídeo delas falando do projeto foi o dia que eu conheci comecei a seguir lá no Instagram e o pessoal que está aqui nas minhas redes que ainda não sabe está aqui as indicações o Instagram conheça nossas histórias curam deixa eu explicar até para o povo saber eu sou pastor em Brasília e além do prédio da nossa igreja a gente alugou um prédio de mil metros quadrados onde a gente realiza os nossos projetos sociais há dois anos a gente trabalha com mulheres vítimas de qualquer tipo de violência física, sexual patrimonial moral e tal e quando a gente traz a mulher ou a criança que sofreu a violência a gente tem um tripé para fazer a terapia que é a espiritualidade a terapia por meio da psicóloga voluntária e as artes marciais que a mulher pode encontrar encarar como uma terapia ou pode encarar como uma preventiva a abusos por exemplo teve uma menina que foi abusada por um parente dos sete aos doze mais ou menos aí veio para nós fez terapia recuperou ficou bem foi para a academia social nossa foi fazer Krav Maga e evoluiu cresceu muito nessa defesa israelense o Krav Maga esse parente tentou de novo quando ela tinha quatorze o que aconteceu quebrou o braço do Kaba quase com fratura exposta porque Krav Maga é ponto vital eu brinco as mulherzinhas hoje que andam com a gente aleluia paz do senhor mata o Kaba em cinco segundos entendeu desmaiou desmaiou o caboclo e há dois meses aí esse projeto chama projeto Cury o nosso projeto de homens que a gente chama de machonaria uma maneira irônica descontraída de fazer o projeto nosso primeiro encontro os homens compraram um terreno de 40 mil metros quadrados que a gente tem aqui aí a gente vai quando os recursos entrarem construir a casa Cury hoje existe o projeto Cury que é uma uma acho que são 300 metros quadrados onde a gente configurou como uma sala de casa não tem cara de igreja e nem cara de consultório de terapia é a sala de uma casa sofá frigobar cafeteira e tal e ali a gente faz a terapia do lado tem a outra sala que é a academia onde a gente faz tudo isso há dois meses a gente entrou na rota dos abusos da religião aí a gente criou o braço do projeto Cury que são nossas histórias curam e a partir disso a gente montou um escritório com a Marla que é psicóloga e o Vitor que é o esposo dela que está sendo meu assessor nisso tudo o mentor disso tudo então hoje nós mentoreamos uma rede de voluntários a nível nacional em quase todos os estados de mais de 100 voluntários 120 voluntários mais ou menos ali na maioria advogados e psicólogos então a gente tem a base do cuidado terapêutico em Brasília o escritório para receber a denúncia e esse escritório redistribui nos estados a partir da situação que aquela vítima pode enfrentar com essa campanha que nós estamos fazendo de 12 dias no último dia a gente vai fazer uma web conferência com 10 vítimas claro que as que estão bem e a gente vai lançar o aplicativo do nossas histórias curam então no aplicativo você baixa o aplicativo você pode fazer a denúncia você pode achar o advogado perto de você e você pode achar o psicólogo perto de você e nesses 12 dias de enfrentamento que a gente está fazendo a gente está produzindo conteúdo elevando a consciência do povo de Deus para que eles vejam foi muito bom falar com os delegados promotores advogados porque todo mundo configurou o que é um crime e às vezes o cara às vezes nem sabe só está chavecando mas às vezes o chaveco já é crime porque é uma menor de idade você tem que saber disso para você se ligar opa peraí entendeu e você pode cooperar e ajudar com esse projeto a gente fez uma plataforma no site Benfeitoria que é um site de causas humanitárias benfeitoria.com barra nossas histórias curam eu vou fazer um stories quando acabar a live a Isa também vai fazer um arrasta para cima com link e você pode clicar lá e esses fundos que a gente está arrecadando acho que a gente colocou uma meta ali de 70 mil reais a gente vai conseguir distribuir os escritórios a nível nacional por exemplo mais ou menos 20 salas já foram disponibilizadas para nós por meio de pastores olha eu dou uma sala dentro da minha igreja e a gente com essa arrecadação de fundos vai lá e monta o escritório para o advogado e o consultório para o psicólogo então dentro de uma igreja no Rio em São Paulo na Bahia em Maceió as vítimas entram no aplicativo faz a denúncia ela recebe o feedback que é na rua Vicente Pires casa 15 então ela vai lá é uma igreja e ela olha que bacana muitos pastores dizendo se foi a igreja que feriu vai ser a igreja que vai curar na casa que tem irmãos que machucam também tem irmãos com remédio e é isso um pouco que a gente está fazendo vai acabar a nossa live vai deixa a salva aí tá bom salva aí que eu quero esse conteúdo Isa obrigado viu brigadão tamo junto viu vai de sua casa tá bom vou mandar o link pra você gravar um stories aí beijo gente Deus abençoe valeu